Raparigas e rapazes, não se faltem de bailar Só toco na minha gaica para vos ver o do piado Quero ver os paladinhos e mais coisas que eu não digo Bandeando aquelas partes lá por baixo do domingo Vá, vá, vem! Veste, veste o pedido, veste a mó emoção Todos querem eu ser no meu afró eoster Veste-me-se o pedido, veste-me a vinda tudo-ia Não vas-me todas nas redes ao lado de homens Veste, 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 veste veste Veste, 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 veste Veste, veste, veste Veste, 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 veste Veste a lordia morena, veite a bolatia Veste a aldeia pequena A madra e a cordinha, mexe-se a patroa, também mexe a empregada, no baile do vazio, não vem pra ficar sentado, mexe, mexe o pedido, mexe com lindão, todas querem ser o meu acordeão, mexe, mexe o pedido, mexe e a fritoria, o baile de todas mexem ao lado do vazio. Mexe, 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 mexe-se, aí mexe, mexe-se, aí mexe-se, aí mexe-se, aí mexe-se, aí mexe-se, aí mexe-se, mexe-se, mexe-se. Mexe também em solteiro, mexe-se-ia divorciada, uma mexe-se-ia amareira, outra erva sem valsada, mexe a mulher de cidad, e mexe a mulher no campo, eu digo e a verdade. A água está com eu, então, mexe, mexe um pedido, mexe com missão Todas querem ser em um acordeão Mexe, mexe um pedido, mexe a friturinha No baile de todas as mesias, ao lado do dia Mexe, 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 ai mexe, ai mexe, ai mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Uma mecha alencha, outra mulher de Lisboa Tanta mecha-se das montanhas, mulher linda, coisa boa Mecha-se e caliente, espanhol e alta Mas que coisa tão bacana, só aquela é de pragar Mexe, mexe o pedinho, mexe com lição Toro esquerdo, cheiro, tem uma corneão Mexe, mexe o pedinho, mexe a cirurgia No baile de todas as mulheres, ao lado de Logia Mexe, 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 mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Mexe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL